É de Caetano Veloso o tema de abertura da nova novela das oito da Globo, Água Viva que estreia amanhã. Menino do Rio com Baby Consuelo. Menino do Rio. Calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço. Calção corpo aberto no espaço. Coração de eterno flerte. Adoro ver-te. Menino vadio. Tensão flutuante do Rio. Eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí seja aqui. O que tu sonhares. Todos os lugares. As ondas dos mares. Pois quando eu te vejo. Eu desejo teu desejo. Menino do Rio. Calor que provoca arrepio. Toma esta canção como um beijo. menino do Rio. Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração De eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Não seja aqui Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Menino do rio Calor que provoca arrepio Toma esta canção como um beijo Eu escuro o meu Eu 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 E Eu Amém.